Olá, pessoal. Hoje a minha conexão é com Curitiba, no Paraná. Eu vou conversar com a Júlia Endira Rossales, aprovada no concurso da Polícia Civil do Paraná para o cargo de Escrivão, em 23º lugar. Um concurso com 30 vagas, então a gente está garantida e eu vou saber um pouco dessa preparação. Oi, Júlia. Obrigada por participar aqui conosco e parabéns pela convicção. Oi, tudo bom? Muito obrigada. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, do seu histórico para chegar a esse concurso. Você é de qual cidade? Onde você nasceu? Eu sou aqui de Curitiba mesmo. Nasci aqui, morei um tempo no Rio. E na adolescência eu voltei para Curitiba e continuo até hoje. Eu me formei em Direito. E desde que eu entrei para a faculdade, eu pensava em fazer com o curso público. Minha mãe é concursada, aposentada já da Universidade Federal do Paraná. E o meu pai é médico. Então, assim que eu acabei de concluir a faculdade, eu comecei a estudar, mas assim, sem muito foco em um curso específico. Então, eu comecei a estudar para diplomacia, daí desisti, daí fui estudar para carreira policial, acabei passando no Banco do Brasil, agora estou na INSS, e agora passei na área policial, que é o que eu queria nesse começo. Como foi para você escolher área policial? Concurso público, você disse que estava na sua mente desde sempre. Desde a época da faculdade, você já queria carreira pública, mas essa definição por área policial foi baseada em quê? Isso. Inclusive, os meus estágios foram a maioria em órgãos públicos, eu fiz um estágio só em escritório de advocacia, e eu vi que não era o que eu queria. Fiz estágio na Defensoria Pública da União, na Procuradoria da Fazenda Nacional, então eu vi que era muito repetitivo o trabalho, principalmente na Procuradoria da Fazenda, achei bem maçante o trabalho lá, e eu me identifico com atividades mais práticas, mais dinâmicas. Então, foi isso que me levou para a área policial. Então, para esse concurso da Polícia do Paraná, você estudou quanto tempo especificamente? Eu já estava estudando, não focada para esse concurso, mas sabendo que o estudo tem que ser contínuo. Então, quando abriu o edital, eu comecei a estudar especificamente para ele, as matérias específicas do edital. Mas você tem uma longa caminhada nos concursos, já é servidora pública do INSS, então já tem uma bagagem de estudos. Quanto tempo você tinha disponível, já que você tem o seu trabalho, quanto tempo você conseguiu estudar por dia? Cerca de quatro horas. Dias a gente consegue mais, dias menos, mas todo dia, pelo menos, uma hora por dia. No final de semana, compensava estudando mais. Mas a média é quatro horas por dia. Certo. Você disse que o seu sonho é fazer o concurso de delegado, você vinha estudando para isso. E aí, como é que foi, então, a sua estruturação de estudo? Para esse concurso da Polícia do Paraná, você focou depois que saiu o edital. Mas aí, como é que você estudava? Quantas matadas por dia? Como que você organizava? Matéria de direito penal? Alguma matéria que tenha peso maior nesses concursos? Você estudava mais tempo? Como que era? Eu gosto muito de penal e processo penal, mas eu não vou tão bem como constitucional e administrativo, por exemplo. Como são matérias que caem na maioria dos concursos, a constitucional e administrativo, a gente acaba estudando mais e até porque eu tinha mais afinidade. Desde a faculdade, eu sempre gostei de constitucional e administrativo, tanto que a minha primeira pós foi direito público. Eu trabalhei em comissão com um desembargador na área de direito público. Então, eu focava mais no penal e processo penal, até porque na carreira policial tem que dominar essas duas matérias. E você determinava um certo horário para cada disciplina? Uma hora e meia, uma hora? Então, eu tinha adquirido já faz um ano o curso de delegado do Estratégia, né? Então, eu ia até pela ordem ali de que as matérias aparecem ali. Então, eu assistia uma aula, acabava, ia para outra matéria. Então, eu seguia essa ordem, um erro dos meus estudos é isso, não fazer um planejamento e seguir. No INSS, eu até consegui, eu lembro que na época eu consegui fazer mais isso. Eu colocava num quadro, tal dia eu vou estudar essa e essa matéria, tal dia eu vou estudar essa e essa. Geralmente, eu estudo duas, três matérias por dia. Então, eu acho bem importante fazer esse planejamento, apesar de eu não conseguir seguir isso, é muito importante para os estudos. Eu acho que eu estaria bem mais adiantada no que eu pretendo se eu fosse mais disciplinada quanto a isso. De repente, não consegue seguir a risca, mas chegando perto de seguir a risca já está bom, né? Você tem um norte, se organiza bem ali com esse planejamento. E você conheceu a estratégia de que forma? Se eu não me engano, foi pela internet e YouTube. Comecei a assistir as aulas, gostei muito dos professores e desde que eu comecei a assistir, não parei mais. Todo dia, acho que eu assisto as aulas, vem a notificação do YouTube, eu já vou lá, clico para ver quem está dando aula, se é a matéria que eu vou ter, já começo a assistir. Certo. Então, falando de aulas, de aulas que você assiste, quais métodos você prefere, assim? A videoaula dá certo com o seu estilo? Você também utiliza PDF? Como que você organiza isso para render melhor, né? Então, para mim, as videoaulas são melhores. Eu consigo absorver e prende mais a minha atenção. Eu sei que todos os professores falam que o PDF e os PDFs do Estratégia são maravilhosos, são super completos, mas eu tenho muita dificuldade em me prender lendo o material, não só o PDF de Estratégia, qualquer outro livro, que eu não tenho concentração para ficar lendo muito tempo o material escrito. Então, para mim, as videoaulas, pegar o PDF e anotar junto, né? Ou que tiver interesse, ir assistindo e anotando, acho que é mais eficaz. Fazendo resumo junto com a videoaula, para mim, é o método mais eficaz, assim, que eu consigo absorver melhor, eu acho, e ir resolvendo questões também. Certo. Então, você assiste videoaula e vai fazendo anotação. Você vai fazendo um esqueminha e de cada aula, você anota e depois utiliza isso para revisar. Exatamente. Eu faço as anotações, reviso. Às vezes, quando eu vejo a aula de volta, já grifo que eu já tinha anotado, dou mais uma anotada com outras palavras para reforçar mais. E as revisões, você tem uma sistemática para fazer, um dia determinado, como foi? É outra coisa que eu não sou muito disciplinada também para fazer. Então, às vezes, eu tento pegar um tema e daí fazer a revisão até para já ir estudando para essa prática, né? Para a subjetiva, para a redação, dependendo do concurso. Certo. E as questões, você costumava fazer desde o início, mesmo quando você pega uma matéria nova que você ainda não tem a teoria muito bem aprofundada ali, você já resolve questões? Como é que você encara essa parte do estudo? Então, às vezes, eu pego até antes de pegar o que eu vou estudar e resolvo algumas questões. Daí, eu estudo e depois resolvo de volta, né? Ou, às vezes, eu estudo. Daí, passa um tempo, eu faço as questões como forma de revisão, né? Em vez de fazer um resumo, eu vou lá e faço a questão do que eu tinha estudado. E eu compro livros também de questões para ir grifando, fazendo e grifando junto com os comentários, né? Por INSS, nossa, eu fiz muitas, muitas, muitas questões. Acho que mais de 5 mil. Eu fiz muita questão mesmo. Tem um detalhe interessante e importante aí com relação às questões é você prestar bastante atenção e voltar nas questões que você erra, né? Aquilo é um indício de que aquele ponto não está tão claro. Então, você não basta simplesmente resolver e olhar se acertou ou não, colocar ali o percentual. Com certeza. E escrever também. Ah, eu eleito a questão, eu vou lá e eu escrevo a forma certa para estimular também o cérebro a pegar aquilo que está certo. Porque se você vai lá, erra e não revisa, não escreve, você vai marcar aquilo, fica marcado, eu acho, no teu conhecimento como passou e está certo. Você tem a probabilidade maior de errar de volta. E quando você pega e corrige, escreve a forma certa, eu acho que você consegue programar o seu cérebro a ver qual é o correto, qual que é a forma certa daquele tema. Certo. Você falou que fazia anotações nas aulas que assistia e tal e usava isso como questão, usava também anotações como questão, mas para você, tipo, o mapa mental era alguma coisa eficiente? Você usou de alguma forma? Você era do tipo que pregava post-it no quarto para quando entrasse sempre dar uma olhadinha? Demais. Eu colocava post-it pela casa inteira, das coisas importantes, principalmente aquelas que você não consegue memorizar, números, ordem, às vezes, sucessão. Então, assim, eu colocava tudo no post-it e ia grudando no espelho do banheiro, na parede, na mesa, onde eu tomo café da manhã, ou faço a restituição. Então, lia toda hora e acho que isso, com certeza, ajuda muito a memorizar. Com relação ao horário de estudo, você percebia que, em alguns momentos, você rendia mais, em um certo horário, você rendia menos? E aí você fazia alguma adequação nesse? Eu acho que de manhã é o melhor horário para estudar. A mente está livre, né? Eu, por exemplo, eu que trabalho, né? Principalmente, se eu vou e trabalho de manhã, chega de tarde, eu já estou com a cabeça um turbilhão, é muito mais difícil para me consertar. Agora, pegar e estudar desde de manhã cedinho, eu acho que é a melhor coisa que tem. Certo. Você tem uma filha, né? Como que você conseguiu, então, conciliar tudo isso? Trabalho, estudo, mãe, organização da casa, como que foi isso para você? É um pouco difícil conciliar, mas a minha filha já está mais grandinha também, ela entende, e ela estuda junto, né? Então, a gente faz uma parceria. Eu sento de um lado, eu estudo, ela senta do outro lado da mesa e a gente fica estudando juntos. Foi uma companheira, então, aí nos... E voltando, então, ao seu método, para a prova discursiva, você fez um treino especial, tinha uma dinâmica de fazer um número de redações por semana? Não tinha, eu fazia bastante redação, mas, assim, não pegava, tal dia eu vou fazer redação. eu assistia as aulas das estruturas, como fazer, e daí, volta e meia, eu pegava um tema e fazia uma redação para dar uma treinada. Aí, nesse ritmo pós-edital, você conseguiu aumentar um pouco a sua carga horária de estudos, ou por causa desse tanto de obrigação, esse tanto de coisa que você tem aí, você simplesmente manteve o seu ritmo? Não, mantive o ritmo. Mas eu me restringia mais no final de semana, né? Mas, durante a semana, não tem como. É uma rotina que não... Tem onde mexer. Não tem onde mexer. É, não tem onde mexer. Mas, com relação à vida social, assim, fim de semana, nos seus estudos, você procurou equilibrar isso, né? E ter tempo também para sair um pouquinho com a sua filha e organizar esse momento de prazer. Aí, no pós-edital, você disse que eu restringi um pouquinho. Era a única coisa possível. É, mas continuar... É que não tem, né? Como ficar aprendendo também na filha em casa e não fazer nada é complicado, né? Então, a gente continuava saindo, fazer alguma coisa. Porque a semana inteira é aula, é dever de casa, é arrumar as coisas em casa. Então, no final de semana, tem que dar uma diversificada. Certo. E como foi para você quando você viu o seu nome na lista de aprovados, dentro das vagas? Como foi esse momento? Porque o seu estudo está no caminho certo, né? Você chegou a uma aprovação. É, eu gostei muito, claro, né? É uma recompensa que... Pelo qual a gente está estudando, né? Mas eu acho que o sentimento foi que se eu tivesse estado melhor, a minha posição seria... Seria melhor. No INSS, eu fiquei em segundo lugar. Mas eu não estava trabalhando, né? Eu estava advogando um pouco, mas não tinha... Igual hoje, eu tenho no mínimo seis horas por dia eu tenho que estar trabalhando. Fora o tempo que eu gasto de deslocamento. Fora o tempo que, às vezes, eu fico a mais. Então, foi gratificante, claro. Mas você sentiu que poderia ter conseguido mais se você tivesse uma carga horária maior de estudo? Com certeza. Até porque o primeiro lugar ele é irmão de uma menina que trabalha comigo. Então, eu não sei direito como que é a vida dele, mas, assim, está muito perto, entendeu? É uma pessoa que está bem perto. Tipo, eu poderia ter me esforçado e ter ido melhor. É claro que para ser chamada não vai fazer diferença. Acho que todo mundo que está nos 30 ali vai ser chamado junto. mas, assim, como não é o meu sonho esse de investigadora, de escrivão, eu quero um delegado, então, eu acho que eu tenho que me empenhar mais com certeza absoluta. É, mas você teve aí uma prova de que a constância dá resultado, né? Você, apesar de não ter tanto tempo disponível, ter que conciliar com outras atividades, Como você já mencionou, você manteve sempre ali o ritmo de estudo, estava sempre em contato com a matéria. E isso, a partir de um certo momento, é suficiente para passar. Você passa a entrar ali naquele grupo que fica dentro das vagas e não só de quem se classifica um pouco atrás. Mantendo a constância, estudando, tem uma certa metodologia, uma forma de revisão, resolver questões, tudo mais. Se você mantiver isso por um tempo, tudo indica que você vai passar, né? Com certeza. É, acho que a constância, determinação ou foco e não desistir, né? É o caminho certo para conseguir o que a gente quer. Certo. E a prova do TAF, como foi para você? Então, eu sou uma pessoa muito ativa, como eu já falei, né? Não consigo ficar quieto, então eu vou para uma academia sempre e quando, né? Eu fui aprovada na primeira fase, na segunda fase, daí eu pedi para um professor da minha academia me montar um treino, né? Eu mostrei para ele quais exercícios que eu ia fazer no TAF, ele montou um treino específico e eu fazia esse treino duas, três vezes por semana na academia mesmo, né? Com os equipamentos lá, mas eram específicos para fortalecer o que eu ia precisar nos exercícios do TAF. do TAF. eu fiquei durante um bom tempo, porque demorou, né? A primeira prova foi em novembro de 2018, o TAF foi em agosto de 2019. Então, foi muito tempo e eu vi que muita gente, né? Por ter passado tanto tempo, até deixou meio de lado. Eu não, como eu já sou acostumada a ir para a academia e tal, fiquei nesse treino que ele fez e acabei, assim, fazendo com folga até os exercícios. Agora, olhando para o seu processo de estudos aí para esse concurso, o que era mais difícil para você? Me organizar, me disciplinar, fazer um plano de estudos que eu até não consegui fazer, né? Eu estudo, assim, meio desorganizado. Ah, tal dia tem que estudar direito penal e condicional. Não faço isso, entendeu? Eu pego e vejo. Ah, não, eu vou estudar hoje, deixa eu ver. Essa aqui, essa matéria, que é o que está na ordem ali do... E não vou anotando também. Então, acho que o principal foi isso, a falta de planejamento. Certo. E o que era a sua principal motivação para seguir aí nesse ritmo por bastante tempo? a minha filha, eu querer mudar de vida, querer alcançar o sonho, né? Que é essa carreira policial, ficar mais perto, né? Do meu sonho. Então, foi isso, esse pensamento. Esse sonho te fazia acordar sempre ali vou fazer tudo, vou trabalhar, vou render, vou... Não vou desistir, exatamente. Entendi. E assim, com relação à atividade de área policial, que muita gente pode ter um pouco de medo, né? Diariamente ali com o crime. Como é isso para você e até pelo fato de ser mulher também? Ah, eu nunca tive problema com isso. O meu avô, ele era investigador aqui da Polícia Civil, apesar de quando eu nasci ele já estava afastado, ele tinha Parkinson, então eu estava em licença, já fazia tempo. Não sei, acho que tem alguma relação, mas eu sempre gostei dessa parte investigativa, até quando eu assistia filme, assistia séries, eu sempre gostei dessa área, né? Claro que os filmes e séries são muito distantes da realidade da polícia, principalmente no Brasil. Mas eu gosto dessa parte mais prática, mais dinâmica e são as matérias da faculdade, né? Eu sempre gostei penal, processo penal, então acho que não teria problemas com isso. Tem a ver com aquilo que você gosta mesmo, né? De fazer. Tem que parar aí os desafios da profissão, né? Se a gente parar por medo, a gente não faz nada hoje em dia. É verdade. Então, e agora que saiu o edital da Polícia Civil do Paraná para o cargo de delegado, que é o cargo aí de seus sonhos, você está em ritmo de estudos ainda. Tô, tô tentando me adaptar e tem um pouco de tempo, isso deixa mais nervosa ainda, mas como eu já estava, né, no ritmo de estudar todo dia, isso não parou. Eu só tenho que, né, me planejar melhor, corrigir as falhas que eu tive no concurso passado, né, que eu até comentei, né? Eu tenho que me disciplinar mais para seguir um plano de estudos para conseguir ver todo o edital, todas as matérias, resolver pelo menos 40 questões por dia e ter um estudo, né, que eu almejo. Certo. Nessa caminhada, você vai percebendo, né, onde você pode melhorar, o que que você pode ajustar, o que que você fez que não foi tão bom, que deve ser de outra forma, qual método que funciona melhor, isso tudo você vai aprendendo aos poucos, né, um conhecimento que cada um tem que testar e tirar a sua conclusão, não é isso? porque para cada um funciona de uma forma, então, assim, você que já vem aí um tempo, né, já teve várias aprovações, o que você ressalta para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que buscam uma aprovação, que buscam chegar ao cargo que você alcançou aí, estão aí na luta, nessa rotina de estudos e buscam, às vezes, dicas ou uma inspiração, então, o que que você ressaltaria para as pessoas? Eu acho, assim, não dá para desistir, não dá para se acomodar, eu acho que, principalmente agora, nessa, nesse momento que a gente se encontra, você dá mais valor ainda pelo que você conseguiu, eu, hoje, né, estou tranquila, eu continuo trabalhando, mas estou trabalhando em casa, minha remuneração está garantida no final do mês, se eu precisar tirar férias só para estudar, eu vou tirar, então, assim, é um trabalho, é um sacrifício que vale a pena, e não só pensando em remuneração, né, mas os benefícios e o que, a gratidão que te dá o trabalho, então, perseguir aquilo que você quer é sacrifício, mas vale a pena, no final das contas, você vai olhar para trás e ver que o que você passou não foi nada perto do que você tem. É gratificante, né, o esforço, a recompensa do esforço que você faz, né? Exatamente, até porque depende só da gente, não depende de outras pessoas em ter determinação e foco para ter o que quer no final vai valer a pena. Vai valer a pena, dá tudo certo, né? Julia, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco no Estratégia, compartilhando um pouco aí da sua experiência de estudos, né, da sua preparação, pode servir para as pessoas que estão aqui nos assistindo, de repente, ajustar alguma coisa na forma de estudar também, muito obrigada por participar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço a vocês. desejo sucesso aí para você, que venham outras aprovações, se você realmente continuar estudando como você disse que quer, né? A gente aguarda notícias, então, dos próximos concursos também. Sucesso para você, um abração. Obrigada, tchau, tchau. A gente vai ficando por aqui, até a próxima entrevista. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.